Desde agosto, um grande derramamento de óleo de origem ainda não identificada atingiu a costa do Nordeste num desastre ambiental de grandes proporções. Cerca de 80 municípios em mais de 2 mil quilômetros de costa foram atingidos. Na Câmara, deputados convidaram o ministro do Meio Ambiente a dar explicações. Segundo alguns deputados, o governo levou mais de 40 dias para articular um plano de ação. O que chama a atenção para nós, isso é um depoimento dos governos estaduais, dos governos municipais da região, é a inoperância do governo federal sobre isso. É um governo que fica o tempo todo preocupado em fazer acusações, só começou a atuar 41 dias depois que o acidente aconteceu e atua de forma pífia, inepta, incompetente. Destruiu todos os mecanismos de plano de contingência e não consegue dar conta do que está acontecendo ali. O ministro do Meio Ambiente negou que o governo tenha se omitido. Diz que mobilizou 3.800 homens das Forças Armadas e da Defesa Civil e disponibilizou embarcações da Marinha e do Ibama para monitoramento e proteção de áreas sensíveis, como o arquipélago de Abróleos. Segundo o Ricardo Salles, desde o início foram tomadas medidas para localizar a origem do óleo e que, ao contrário do que foi divulgado, o governo agiu. Nós distribuímos mais de 12 mil kits de EPI. Só que vários dos jornalistas que cobriam os eventos de recolhimento, a Marinha e os órgãos federais estavam do lado de cá e a turma filmava só o lado de cá, para dar a narrativa de que, olha aqui, o governo não chegou a tempo e a hora. Não é verdade. O governo chegou a tempo e a hora, o governo apoiou os municípios, o governo reconhece a importância do voluntário nesse momento, até porque, em 2.200 quilômetros de costa, é impossível estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Deputados da oposição acusaram o atual governo de extinguir comitês de prevenção de desastre que poderiam ter minimizado os efeitos da tragédia. Os comitês têm um caráter perene de formação, de capacitação, de preparação para ações simuladas. Então, o problema não é só na crise, é porque, mais uma vez, o Brasil não constrói uma ação preventiva, estruturada, para estar pronto diante de um grande desastre. Como isso não existiu, nós vimos o que aconteceu no Nordeste brasileiro. Em resposta, o ministro atribuiu a falta de estrutura de planejamento e recursos a governos anteriores. Grande parte dos problemas enfrentados sobre materiais ou dificuldades orçamentárias decorrem de uma coisa. Nós recebemos um Estado quebrado. Não nos legaram um Estado pronto para responder. Portanto, nós estamos colhendo várias das mazelas decorrentes destes problemas que aconteceram, no mínimo, por 16 anos no Brasil. E no horário estipulado por ele, interrompeu sua participação e deixou a audiência, sob protestos de deputados. Vai se encerrar a audiência pública assim? Ministro. Presidente, é assim que vai se encerrar a audiência pública? São quantos os inscritos ainda? Ministro. O gesto do ministro dividiu os deputados. Foi feito um acordo que ele ficaria até as duas horas. Já são duas horas e dez minutos. Ele passou e avisou, foi absolutamente combinado. E é uma audiência em que ele foi convidado. Nem a presidenta da vez ele respeitou, nem até logo deu. Eu entendo que ele cumpriu a missão dele. Houve aqui uma série de discursos agredindo, desrespeitando, dizendo que era ideológico, mas num jogo do quanto pior, melhor. É lamentável que o ministro se comporte desse jeito. Por quê? Quando a oposição faz um acordo de transformar uma convocação em um convite, espera-se que a vinda do ministro a esta casa não seja uma visita de cortesia. Não cabe ao ministro vir aqui e dizer que ele tem três horas para o parlamento. Não há nada mais importante que ele tenha para fazer hoje do que prestar contas do trabalho dele. Isso se faz através do parlamento. A presidente da sessão também se manifestou. Eu fui vítima, como todos aqui, de uma saída que não foi muito elegante e cortês. O senhor é uma pessoa educada, elegantíssima, e eu tenho certeza que o senhor se sentiria mal também diante dessa saída que aconteceu aqui. Por mais que houve acordo, por mais que houve justificativa, foi uma saída que podia ter sido mais cortês. O senhor é uma pessoa educada, e eu tenho certeza que o senhor é uma pessoa educada,